Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o 99º Dia Internacional das Cooperativas, que tem como tema Reconstruir Melhor Juntos. E aqui em Erestim vai ter um evento que vão ser feitos ações neste dia do cooperativismo e para falar melhor a respeito dessas ações, desses trabalhos. Eu tenho aqui do meu lado a coordenadora do Núcleo do Cooperativismo do Alto Uruguai, a Dilva Locke, que já está aqui conosco para conversar melhor a respeito desse assunto. Seja muito bem-vinda, coordenadora, aqui no Bom Dia Entrevistas. Muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos. Então, neste ano nós estamos comemorando o 99º Dia Internacional do Cooperativismo e com as campanhas do Dia C de Cooperar. Então, nós promovemos várias ações para comemorar no Dia C, que é sempre no primeiro sábado de julho de cada ano. Então, nós aqui em Erestim estamos desde 2016 com essas campanhas que nos ajudam a arrecadar alimentos para as pessoas necessitadas. E este ano a gente também está com a campanha para a doação de sangue e também valores em dinheiro para quem puder participar, que a gente já postou o Pix para quem quiser fazer as doações. Realmente, né, Dilva? Uma ação, assim, muito importante que vem contribuir, ajudar as pessoas. E a gente fica muito feliz que Erestim está engajado nessa situação. O Alto Uruguai, na verdade, como um todo, né? E para a gente começar, assim, a explorar melhor esse assunto do cooperativismo, eu gostaria que a senhora explicasse para nós como é esse dia, né? Que às vezes as pessoas não conhecem, já ouviram falar, mas às vezes não conhecem. O que seria o dia, assim, do cooperativismo? Em 99 anos, né, foi instituído pela Aliança Internacional de Cooperativas o Dia Internacional do Cooperativismo, né? Que é para mostrar para a comunidade a união dos homens em prol de toda a sociedade, né? Porque a união é importante para que a gente atinja os objetivos que sozinhos é mais difícil, né? Verdade. Então, já existia o Dia Internacional do Cooperativismo. Em 2009, em Minas Gerais, eles promoveram ações para comemorar o Dia do Cooperativismo e deram para essas ações o título de Dia C de Cooperar. Então, desde lá, está se usando o Dia C de Cooperar. No Rio Grande do Sul, começou em 2015, né, o Dia C de Cooperar. E aqui em Erestim, então, em 2016, através do Núcleo de Cooperativas, a gente começou a desenvolver atividades para comemorar o Dia C e poder ajudar as pessoas que estão precisando, né? Entidades e pessoas que necessitam. Então, Dilva, falando, assim, da importância, a gente sabe que essas ações, elas são muito importantes para quem participa e também, assim, para quem recebe essas doações. Eu gostaria que a senhora destacasse, assim, qual que é a importância que tem das pessoas ajudarem, né, nessas ações e também nesse dia que vai acontecer amanhã. Então, as cooperativas têm um serviço de relevância para a sociedade, né? Elas dão um retorno muito grande para a sociedade. A parte social é muito importante porque elas trabalham o ano todo em prol da sociedade. e, neste dia, então, mais, ainda com mais importância, né? Também, as cooperativas sempre fazem a distribuição dos seus valores, né, das suas sobras. E essas sobras voltam para a sociedade e vários setores da sociedade, né, que servem para o crescimento da região e do Estado e do país também. Realmente, a sociedade acaba crescendo como um todo e essa ação, assim, de cooperar, de doar, acaba também influenciando as outras pessoas a doar também, as pessoas veem as ações, né? E falando também agora desse evento, Dilva, que vai acontecer amanhã, na verdade, dia 3, que é bem no Dia Internacional, né, do cooperativismo, aqui em Erechim, como que vai ser esse evento? Como que ele vai ser organizado, né, que é uma ação também que vai marcar, marca, né, o dia do cooperativismo, mas também tem um evento aí para as pessoas poderem participar, né? Então, o Núcleo de Cooperativas promove sempre no Dia C um evento para comemorar. Até 2019, esse evento tinha várias atividades, né, durante a tarde, especificamente, e que envolvia a recreação, palestras, mateada, várias coisas, várias atividades para comemorar o Dia C. E, em 2020, isso não foi possível, agora 2021 também não está sendo possível. Então, já no ano passado, a gente promoveu a ação, né, para a doação de alimentos, e esse ano a gente está ampliando para a doação de sangue e também para quem quiser fazer a doação em dinheiro, que não queira fazer, né, doar o alimento, que ache mais prático fazer um depósito. Tem diferentes formas. Isso, aí depois esses valores que são arrecadados serão transformados em alimentos também, que serão doados para a Mesa Brasil do SESC. O SESC vai fazer a distribuição depois, porque eles têm já, né, as pessoas e as entidades que têm necessidade, né, dessas doações. Então, este ano, já no ano passado, foi assim, este ano novamente, então, a gente vai fazer como um drive-thru. As pessoas vão fazer a doação, amanhã, que é o Dia C, vai ter vários pontos na cidade de arrecadação. E durante todo o mês de junho já aconteceu, né, as cooperativas tinham na sua sede os pontos de arrecadação. E agora, amanhã, então, tem vários pontos na cidade que vão, né, acontecer, que vai acontecer, que as pessoas podem doar. Podem continuar depois, durante todo o mês de julho, também, fazendo essas doações. Isso é importante. Podem doar, né, nas sedes das cooperativas, né, vão continuar arrecadando. Também, a doação em dinheiro, quem quiser, né, e, igualmente, a doação de sangue, que é importantíssima, ainda mais nesta época que a gente está de pandemia, né, estão precisando bastante. Então, também, quem quiser, pode agendar diretamente no banco de sangue, né. Então, amanhã, vai ter a Esquina Democrática, vai ter uma tenda para receber, quem quiser levar a sua doação lá. Nós temos algumas cooperativas que também vão estar, né, com as tendas. Vai ter na frente do Cicrede da Avenida 7, na Secafes, na Crerau e na Alfa. Também temos supermercados que estão nos apoiando. Então, temos o supermercado Passarela, o Caetá, três unidades do Querência e três unidades do Pavão Supermercados. E, em todos os lugares, terá integrantes das cooperativas que estarão lá presentes também, para solicitar, para pedir a ajuda da comunidade, para ajudar essas entidades e pessoas que estão necessitando. Inclusive, a gente vai colocar na nossa tela, depois, para quem estiver em casa, para ver quais são os pontos, onde que a pessoa doa, até por meio do Pix também, né, como a gente destacava. Realmente, muito importante que as pessoas participem e cooperem, né, não só amanhã, como a coordenadora citava, mas o ano inteiro, né, essas ações são realizadas. E, para aproveitar também a sua presença, coordenadora, para a gente falar um pouquinho do núcleo, o núcleo do Alto Uruguai, né, o núcleo do cooperativismo do Alto Uruguai. Isso, do Alto Uruguai. Eu gostaria, então, que a senhora destacasse como que ele é composto e quais são as ações que são desenvolvidas, que são feitas aí durante o ano, que a gente sabe que são muito importantes aqui para nós, para a comunidade e também para a Eretim. O núcleo de cooperativas é composto por cooperativas do Alto Uruguai, né, a gente não são todas que participam, mas a grande maioria participa. A gente começou, em 2016, com essa formação do núcleo, porque a gente entendeu que todos juntos, né, somos mais fortes. e, então, a gente começou, desde lá, a promover, principalmente, duas ações no ano, né, que é a ação do dia C, que é essa que eu já falei, né, com essa programação, e sempre fazemos também um seminário, né, um simpósio. Um simpósio que trata de diversos assuntos, né, cada ano tem um assunto diferente, já, sobre economia, educação, saúde, né, a gente sempre contrata um palestrante, pessoas especialistas no assunto, e a gente oferece para toda a comunidade, para todos os sócios das cooperativas, né, quem tiver interesse, né, sempre pode participar. Pode participar. Então, a gente sempre fez, de forma presencial, até 2019. Em 2020, já foi online, porque não foi possível, né, e esse ano, pelo que tudo indica, será no mesmo formato, online, porque ainda, acredito que, normalmente, acontece em setembro, e eu acredito que, até setembro, a gente ainda não possa, né, fazer uma atividade presencial com muitas pessoas, né, Esse simpósio é oferecido para todos os sócios das cooperativas, né, que quiserem participar, ele não tem custo para o associado, né, o núcleo, né, promove isso e o associado não tem custo nenhum, é só mesmo uma contribuição das cooperativas para a sociedade. Realmente, muito importante, então, fica, coordenadora, o convite, né, para as pessoas aí participar de amanhã e também desses eventos que são feitos aí ao longo do ano, né, e que as pessoas podem doar também. Coordenadora, aqui já chegando ao fim da nossa entrevista, passa muito rápido, né, e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade, conversar conosco, explicar o que é o núcleo, e também falar desse evento que acontece amanhã aqui em Erechim. Nossa, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de poder falar para a comunidade erechinense e conclamo toda a sociedade que possa participar, né, e quem já doou e que consiga, que doe novamente, isso é muito importante, é muito melhor poder doar do que ter que receber. Então, a gente pede, né, conclama a sociedade erechinense que colabore e participe e amanhã, então, o dia C é um dia muito importante para as cooperativas e para toda a sociedade. Exatamente. Fica aí o convite, então. E a você que nos acompanha já chegando aqui ao fim da nossa entrevista, agradecemos muito a sua audiência. Lembramos, você pode rever esta conversa através das nossas plataformas digitais aqui do Bom Dia. Nosso abraço para você e até a próxima entrevista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto